O engenheiro eletricista Rafael Lira Bolzan vive nos Estados Unidos, onde trabalha na área de gestão de projetos e desenvolvimento de sistemas embarcados numa multinacional dona das marcas Consul e Brastemp. Ele falou para acadêmicos nos últimos anos de engenharia elétrica e engenharia da computação na UTF-PR em Pato Branco. Ao concluir o curso em 2014, ele ingressou na multinacional em Joinville. Fiz o estágio lá, fui efetivado lá, trabalhei cinco anos lá, construí a minha carreira inicial lá e, em seguida, fui transferido de Joinville para a unidade nos Estados Unidos, em Michigan, onde eu estou desde então. Hoje, Rafael ocupa cargo de liderança na multinacional lá nos Estados Unidos. O meu cargo é gerente de engenharia, eu lidero no time de desenvolvimento de software embarcado na empresa. Ele fala da importância da formação recebida aqui na UTF-PR. Eu trabalhei lá em Joinville com gente de todo o Brasil, de várias universidades, desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, Universidade de São Paulo. Lá nos Estados Unidos, eu trabalhei com gente, trabalho ainda com gente que vem de várias empresas de lá, desde Apple, também com gente da NASA, já engenheiros de lá. E, assim, não vou dizer assim, aqui, nenhum aluno que eu trabalho hoje, que é daqui, já está atrás de qualquer um desses outros, assim, a faculdade prepara super bem. Assim, a faculdade tem uma base bem forte aqui, eu vejo, e principalmente mérito dos professores daqui, né. Ele já levou muitos formados aqui para a multinacional em Joinville. Sempre entro em contato com eles para divulgar aqui para os alunos, se tiver alguma indicação, assim, às vezes a gente viabiliza, né, eles viabilizam esse contato. E tem vários, tem vários ex-alunos hoje daqui que estão lá. Para o professor Fernando José Esquinato, da UTF-PR, o exemplo do Rafael e outros que também saíram daqui, serve de inspiração para quem estuda na universidade. O nosso egresso de engenharia elétrica, engenharia de computação, assim como dos outros cursos, tem condições de competir com os profissionais de todo o Brasil e também do mundo. Não é o nosso único egresso que está fora do Brasil, atuando em posições de destaque. Então, a gente traz essa palestra também com esse objetivo, né, de mostrar para os nossos atuais discentes que esse caminho é possível, que eles têm condições de competir em pé de igualdade com o mercado internacional. Já que Rafael está no centro dos projetos da multinacional na área de linha branca, perguntamos sobre novidades do mercado. Tem uma cervejeira que ela te diz o quanto de cerveja tem dentro e se acabar a cerveja, a própria cervejeira compra mais cerveja para você e entrega na tua casa. Então, assim, isso é bem legal, foi um projeto que eu trabalhei recentemente e já está no mercado. Nos Estados Unidos tem muita coisa na parte de coxão de alimento com câmera, então, assim, você não precisa fazer nada. Você só coloca o alimento dentro do forno e ele mesmo identifica o alimento e cozinha para você. Ele só te avisa quando está pronto. Então, assim, vamos lá.